O pessoal chama Bolsonaro de genocida e muita gente fala assim, não, peraí, ele também exagera, genocida, como assim? É porque eu acho que a gente já tá tão acostumado a ouvir ele falar merda, ele só fala merda, que a gente vai meio descredibilizando um pouco na nossa cabeça e tirando o peso que é as maluquias, a violência, a agressividade que tem dele. Porque pensa o que ele fez nessa pandemia, o que ele fez, o que ele faz ainda com o Covid. Pensa assim, em 95, o Fernando Henrique Cardoso, no auge da AIDS, falasse assim, esse negócio de, ai, vírus, AIDS? Isso é bobagem. Pelo amor de Deus, gente, camisinha eu mesmo não uso, isso não dá nada. É vírus, é até bom que o pessoal pegue. Até é melhor, que daí nem passa AIDS pra ninguém. O bom é transar, antes de transar, você toma o mea prazol. Você ia falar, bom, o Fernando Henrique enlouqueceu, ele tem que ser internado, interditado. Pra falar uma coisa dessa, como assim? Imagina assim, o Lula, em 2007, com a Dengue, fala, esse mosquitinho não dá nada. Gente, mosquito não dá nada. Mosquito, quem reclama de mosquito é porque gosta de picada. Isso aí, pelo amor de Deus. Eu mesmo tenho pneu em casa, já deixei um monte de pneu com água, vazinho de planta. Isso nem pega nada. Isso não dá nada. O pessoal que reclama disso é pessoal que não aguenta. O brasileiro tem que ser estudado. O brasileiro bebe água do esgoto, não vai aguentar o mosquito. Você vai falar, bom, o Lula bebeu, o Lula é louco, não pode um maluco desse comandar o país. Agora o Bolsonaro fala as coisas dela e o pessoal acha que... Imagina, agora sai, vai pra 2050. Tá? Agora pensa assim, teve pandemia no mundo. O presidente não usa máscara, fala que máscara é ruim, não fala de distanciamento social, aglomera com as pessoas, pega covid, fala que não é nada, fala pra tomar um remédio que ninguém toma no mundo inteiro. Se isso não é incentivar as pessoas, fazer duvidar, quando chega a vacina ele fala mal da vacina. Então, se isso não é atrapalhar muito o caminho que a gente tá percorrendo enquanto sociedade, enquanto nação, então eu não sei mais o que ele precisa fazer. Não sei mais o que ele precisa fazer pra você achar que ele é um cara muito maléfico pro país.